Hello, how are things? Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês aí no primeiro ano? Bom, espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui para mais uma aulinha de inglês e hoje nós vamos ver o modo imperativo. Bom, na nossa aulinha de ontem nós vimos, né, eu coloquei apenas uma lista com algumas frases para que vocês leiam e memorizem, tá certo? Bom, aquelas frases lá são as frases de comando que nós usamos em sala de aula, que tem a ver com o que? Com o modo imperativo. Então vamos agora entender o que é realmente esse modo imperativo. Ele diz que é o seguinte, né, que o imperativo é usado pelo falante para dar uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução, né, para que uma determinada ação aconteça. Bom, no inglês nós utilizamos, né, utiliza-se um verbo sem a partícula to, certo? Bom, que no infinitivo a gente usa, por exemplo, quer dizer, trabalhar, a gente usa o que? To work e to go. Então no imperativo a gente apenas tira esse to, tá? Então além de não ser necessário informar o sujeito, pois entende-se que este receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente, né? Ou seja, eu não preciso dizer pra mim, Paula, levante a cadeira, Paula, vai embora. Quer dizer, não é necessário dizer, né, pronunciar o sujeito daquela frase. Apenas a frase já vai começar com o verbo, levante-se, vai embora, cale-se, certo? Ou seja, como se fosse dar mesmo uma ordem, né? O nome imperativo a gente lembrar, né, que vem de quê? Da palavra imperador. O que o imperador faz? Ele fica no comando, né? Dando as ordens. Então a mesma coisa é, no caso, o modo imperativo, tá certo? Bom, então ainda o imperativo, ele poderá marcar algumas ações como? Então vamos ver, por exemplo, fazer um convite, né? Como por exemplo, aí nós temos, let's go now. Vamos agora, para convite, né? Para convite, sempre utilizar, né? No caso, o verbo let's, tá certo? Quer dizer, vamos. Tem uma expressão, let's. Fazer um oferecimento, né? Have a piece of cake. Tome um pedaço de bolo, né? Ou seja, oferecer alguma coisa. Dar uma ordem. Listen to them. Ouça eles. Fazer um pedido. up the door. Abra a porta. Dar um conselho. Be careful. Seja cuidadoso, né? Eu tô no cuidado. Seja mais cuidadoso. Bom, então, estão memorizando? Fazer um pedido, fazer um oferecimento, dar uma ordem. Fazer um pedido e dar um conselho. Não é isso? Então, observe sempre, né? E espero que vocês tenham notado que as frases no modo imperativo, elas começam sempre com um verbo, tá certo? Começa com o verbo. Por exemplo, abre a porta, fecha a janela, cale a boca, né? Então, observe que começa sempre com o verbo. Por isso que ela abre mão do sujeito. Bom, temos aqui mais alguns exemplos de frases no modo imperativo, que podem ser na forma afirmativa ou na forma negativa. Então, ainda na forma afirmativa, como por exemplo, go fast, vá rápido. Come here. Vem aqui. Filme the blacks. Preencha os espaços, né? Em branco. Listen carefully. Ouça com atenção. Sit down. Sente-se. Close the door. Fecha a porta. Look. Olhe. Be careful. Tome cuidado. Bom, então, essas frases vocês podem observarem aí, como eu falei, começa sempre com o verbo. E esse verbo, ele vem sem o to. Tá certo? Então, não esqueça desse pequeno detalhe. Que vem o verbo, começa, né? Abre mão do sujeito daquela frase e aí começa a partir do verbo. Tá? E o verbo vem sem estar acompanhado com o to. Tá bom? Entendido até aí, então? Qualquer coisa, podem me procurar, tá? Podem me mandar uma mensagenzinha no WhatsApp. Bom, então, também, né? Nós utilizamos essas frases, normalmente, essas frases, elas soam muito mal, né? Diz assim, levante-se, calhe a boca, abre a porta, né? Como se fosse uma ordem de forma grosseira. Mas, pra que a gente possa amenizar essa situação, né? Como vocês já devem ter percebido, né? Que o imperativo é um jeito bem direto de falar o que quer. Não é mesmo? Então, para fazer pedidos mais educados, né? De uma forma mais rebuscada, você pode usar o please. A palavra please quer dizer por favor. Tanto no começo da frase como no final, tá bom? Então, o please fica para ser usado no início ou no final da frase, tá certo? Bom, então, aí, no início da frase, nós temos ela. Please call my mom. por favor. Por favor, ligue para minha mãe, né? Seja uma forma bem delicada, educada, de se fazer um pedido. Give me a hand here, please. Me dê uma mão aqui, por favor, né? Talk slowly, please. Fall devagar, por favor. Então, são, vocês puderem observar, né? Que é onde aparece o please no início e no final das frases. Bom, também, como eu falei, né? Ele aparece aqui na forma negativa. Então, como a gente vai formar, mudar uma frase? Afirmativa para negativa no modo imperativo. Bom, da seguinte maneira. Já nas frases negativas, usamos a palavra do not antes do verbo. Para facilitar, podemos utilizar a forma contraída dele, né? Que é o don't. Então, confira aí algumas frases, né? Temos aí dois exemplos. Olha só, o verbo é smoke. Que fosse na afirmativa, a gente diria smoke in here, please. Mas, como a gente vai negar, é só colocar a forma contraída, né? De do not, que é don't. Fica don't smoke in here, please. Não fume aqui, por favor. Uma segunda frase. Don't drink and drive. Não beba e dirija. Então, vocês puderem observar e lembrar que o modo imperativo, ele aparece, por exemplo, nos manuais de instrução. Quando nós estamos fazendo a receita de um bolo, né? Toda receita de um bolo, as receitas, os manuais de instrução estão sempre o quê? Nos dando algum tipo de comando. Então, o modo imperativo, ele aparece muito nesses tipos de textos. Tá certo? Então, não esqueça disso. Bolas de remédio, né? De medicamentos, os manuais pra você montar alguma coisa, construir, né? Nos nossos livros, principalmente nos livros, que vem bastante dizendo, como, por exemplo, leia, complete, enumere, né? Preencha os espaços em branco. Ou seja, então começa sempre com o verbo. As frases, né? Que estão nos nossos livros são comandos. Bom, então, espero que vocês tenham entendido o modo imperativo. Vou deixar também uma pequena atividade pra que vocês respondam. Então, tchau, tchau. E até a nossa próxima aulinha. Bye, bye. E aí E aí Obrigado.